Oi gente, tudo bem com vocês, povo de Deus? Eu espero que sim. Eu sou a Maria Eduarda e esse é o nosso canal. E o vídeo de hoje é um vídeo bastante interessante. E eu tenho certeza que Deus quer falar comigo e com você através de um vídeo simples, com uma mensagem simples e objetiva, certo? Gente, vocês já observaram que a vida, os dias, tem passado muito rápido? Os dias tem se abreviado muito. Eu lembro quando eu ia para a escola, tipo, quinto ano, sexto ano, um bimestre passava muito devagar, demorava muito. Um bimestre parecia que era um ano, né? Demorava muito mesmo. Mas quando eu já cheguei no terceiro ano do ensino médio, já não era mais assim. Os bimestres já passavam muito rápido. Os dias passavam muito rápido. E continua passando cada vez mais rápido. E se os dias passam rápido, automaticamente, a vida está indo muito rápido. E o problema é estar na ingratidão. O problema está na reclamação. Nunca estamos satisfeitos com o que estamos vivendo. Nunca estamos satisfeitos com a nossa vida. Estamos sempre reclamando, buscando mais. Às vezes, às vezes, a vida que você está vivendo hoje, um dia foi um sonho para você. Só que hoje, ela já parece que você não quer. Você está sempre reclamando. Nós estamos em um momento. Nós somos uma geração que reclama demais. Que reclama de tudo. E está sempre insatisfeito. E automaticamente, quando nós reclamamos, quando estamos insatisfeitos, vivem angústia. Vivem aflição. Porque nunca estamos satisfeitos com a nossa vida. Vamos parar um pouco de reclamar. Para de reclamar o que você está vivendo. Apenas aproveita. Vamos só agradecer a Deus. Por ter acordado. Vamos só agradecer por estar vendo a luz do dia. Não, mas aí nós reclamamos do cabelo que temos. Estamos insatisfeitos com o corpo que temos. E aí ficamos angustiados. Estamos insatisfeitos no lugar onde moramos. Quando acontece uma certa mudança na nossa vida. Por exemplo, muda de cidade, muda de algum lugar. Está insatisfeito porque aquilo aconteceu. Reclama porque aquilo aconteceu. E quando muda, sente saudade e reclama porque mudou. Estamos sempre reclamando. Estamos sempre insatisfeitos com o que estamos vivendo. E com isso a vida só está passando. Porque a vida não espera você acordar. A vida não espera. A vida passa. Você tem que acordar e viver ela. A vida só se vive uma vez. Então faça história. Viva. Sorria. Não fica buscando sempre mais. Não fica reclamando porque não é só aquilo que você queria. Só sorria. Só seja feliz. Tem um Deus no céu que cuida de você. Tem um Deus no céu que permitiu você acordar. Tem um Deus no céu que te livra de coisas que você nem imagina que poderia acontecer na tua vida. Ele te livrou sem você saber. Porque ele não espera nada de você. A não ser pelo menos gratidão. Ele livra você sem você saber que ele te livrou. Mas por quê? Porque ele tem o prazer de te ajudar. Ele tem o prazer de cuidar de você. Ele tem o prazer de te ver bem. Ele tem o prazer de te ver sorrir. E o que ele espera é só uma gratidão. É só uma obrigada, Deus. É só uma obrigada, Jesus, por esse momento. Pela minha família. Pela minha vida. Obrigado por acordar. Obrigado por ver a luz do dia. Por ver o pôr do sol. Obrigado. Vamos só agradecer. Vamos só agradecer um pouco mais por tudo que Deus faz pelas nossas vidas. Tantas outras pessoas olhando pra você e vendo a tua vida como espelho. Vendo a tua vida como uma vida boa. E você não para pra observar. Só tá reclamando. E a vida tá passando tão rápido. Os dias tá passando tão rápido. Aproveite a tua família. Aproveite o dia. Se você acordou hoje, querido, então faça a diferença. Seja feliz. Sorria. Brinque. Aproveite o hoje. Para de ficar pensando no futuro. E querendo mais. Tá insatisfeito com a vida. Não. Aproveita e sorria. Tá bom? Vamos ser mais gratos pelo que Deus já fez na nossa vida. Pelo que Deus faz na nossa vida. Só vamos ser mais gratos. Seja grato. Agradeça a Jesus. Amém? Compartilhe esse vídeo pra outras pessoas que elas precisam ver isso. Pai, nós que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas vidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deis cair em tentação. Mas livra-te do mal. Porque teu é o reino. E a glória para todos sempre. Amém? Deus abençoe a tua vida ricamente. E até o próximo vídeo.